E aí, moçada, como é que tá? Tudo de boa? Meu nome é Felipe Brasuca, muitos de vocês já me conhecem pelos vídeos do YouTube e eu tô gravando esse vídeo pra vocês pra explicar quantos significados a palavra mexer tem. Muitos estudantes já me perguntaram isso, quando eu começo a explicar o mexer e explico outro e outro e outro significado, as pessoas ficam loucas. Então eu decidi gravar esse vídeo pra vocês entenderem melhor cada significado do verbo mexer. O primeiro significado do verbo mexer pode ser de misturar alguma coisa. Então se eu tenho uma xícara com café, nesse café, água, coloco açúcar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mexer, que eu tenho que misturar. Segundo significado, você pode se emocionar com alguma coisa, com um filme. Você vê um filme e esse filme mexe com você, toca nos seus sentimentos, ok? Você, caramba, depois que eu assisti esse filme, esse filme mexeu comigo, eu fiquei muito emocionado. Tanto pra positivo quanto pra negativo. Você pode ficar muito triste, porque esse filme mexeu com você de uma forma, não sei, negativa, você ficou triste, ou de uma forma positiva, você ficou muito pra cima depois que você viu esse filme. O terceiro significado pode ser quando a pessoa tá te incomodando, quando você, não sei, você gosta de uma menina, essa menina gosta de você, mas vocês são muito tímidos e não continuam, não falam um com o outro, então as pessoas começam a mexer com vocês. E aí, vocês dois, quando é que vão casar? E aí, não sei o quê. Essas pessoas tão mexendo comigo, tão brincando comigo, de uma forma positiva, ok? Quarto significado, mexer pode ser utilizado quando você mexe a cintura, ok? Você tá mexendo, você tá dançando, você tá mexendo a cintura, beleza? Quinto significado, eu posso falar pra uma pessoa não mexer em alguma coisa. Se eu deixo, eu tô fazendo um trabalho, alguma coisa, tá tudo organizado na mesa, então eu falo pra alguém, ei, 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 não mexa aqui, ninguém toca aqui. Então nesse caso, mexer seria de tocar alguma coisa. Ninguém mexe aqui na minha mesa, porque tá tudo organizado da maneira que eu deixei, e se alguém mexer aqui, vai desorganizar tudo. Sexto significado, eu não tenho certeza se é no Brasil inteiro que as pessoas falam isso, mas pelo menos no Nordeste, quando você recebe uma comida, se você tá num restaurante, e você pede uma sobremesa, assim, uma torta de chocolate, aí chega a torta, e quando chega a torta, você olha e parece que alguém já comeu alguma coisa, alguém já meteu o dedo ali na torta. Então você fala, essa torta tá mexida, ela tá mexida, alguém já mexeu nessa torta. Sétimo significado. Quando você entende muito de alguma coisa, quando você entende muito de tecnologia, você entende de medicina, você entende de algum assunto, você fala que você mexe muito bem com isso. Se eu falo que eu entendo muito de Photoshop, então eu mexo muito bem com Photoshop. Então eu posso perguntar pra pessoa, ei, cara, você mexe no Photoshop, você sabe mexer no Photoshop, eu tô precisando fazer umas edições de imagens. Então a pessoa, sim, já faz uns 5 anos que eu tô mexendo com Photoshop. Ou seja, já faz 5 anos que eu opero com Photoshop, que eu sei, eu entendo disso, ok? Então quando uma pessoa mexe bem com alguma coisa, é porque faz muito bem, isso. Oitavo significado. São muitos, mas esse é o último dessa lista. Ok, você pode tomar o café da manhã, a primeira refeição do dia, e uma pessoa pode perguntar pra você, você quer ovo? E você, ok, eu quero ovo. Mas você quer o ovo inteiro ou quer o ovo mexido? Então você pode pedir, ah, eu gosto mais do ovo mexido. Então é o ovo misturado, ok? Não é o ovo inteiro. Espero que tenha ficado claro os 8 significados do verbo mexer. Deve ter mais significados, eu não duvido. Mas os que vieram aqui na minha mente nesse momento foram esses, ok? Então se vocês souberem demais, deixa no comentário aí. E se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida na cabeça de vocês, também deixe o comentário. E com muito prazer eu vou responder aí pra vocês pra tirar a dúvida, beleza? Se vocês quiserem receber mais vídeos desse tipo, se inscreve aí na página, no canal no YouTube, pra vocês receberem mais vídeos explicando coisas que vocês só aprenderiam vivendo no Brasil. Coisas que não estão nos livros, beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Até mais. Tchau, tchau.